Porra! Que foi, porra? Não tá vendo? Tá chovendo. Qual o problema com a chuva? Tá surdo? Eu já falei. Tá chovendo. Logo eu ajudo a procurar emprego. E com chuva não se acha emprego? Vai começar. Mas é isso mesmo. Seu merda. Quem você chamou de merda? Tem mais alguém aqui? Tá toda fazendo umas porradas, não é mesmo? Me solta, seu maldito! Acorda de manhã pra me encher o saco que tá que desaponhado. Então bate! Bate, seu covarde inútil! É muito fácil bater em mulher. Seu desgraçado! Você sabe que lutador de pó, se tu ninguém importa. Lutador de pó eu sou o caramba. Nunca ganhou luta nenhuma. Quem você pensa que é? Maguila? Você não é, mas apoio nada. Querendo apoiar de novo, é? Olha aqui, quando eu puder eu vou ir fora daqui. Ah é? Aproveita então que não vai agora. Tá chovendo? Já tomou banho, sua paginha fedorenta. Não vai agora. Não vai agora. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto